Vamos lá e nessa loja tá completa, tapetes do mundo inteiro aqui ó, várias medidas, cores, tem que correr pra cá porque tem uma oferta melhor do que a outra, dá uma olhada aqui, que arraso gente, eu vou falar de tapetes turcos, começa com capa dócea, 800 mil nós por metro quadrado e pelo mesmo preço tem o Newbury, esse tem 1 milhão de nós por metro quadrado, 1,60 por 2,30 saindo a 999 reais a peça, não dá pra perder. Agora dá uma olhada na variedade de pilhas, de tapetes que você encontra aqui, agora é claro que também você encontra piso vinílico, piso laminado, cortinas e persianas sob medida, tem mais promoção hein, vou falar do modelo Romana, a 163 reais o metro quadrado e arrolou a partir de 138 reais o metro quadrado, vem conhecer de perto ó, a tua casa vai ficar muito mais bonita, muito mais aconchegante, tem um super atendimento aqui, são dois endereços, tem no Campo Belo, tem no NARCENTER no primeiro piso, online.com.br, online, essa loja tem classe, vem.